Como já foi informado pelo TV Foco, a cantora Tami sofreu um aborto espontâneo nas últimas semanas dois dias após anunciar que estava grávida pela primeira vez. Apesar da perda, a sertaneja manterá seus compromissos e retomará sua agenda de sons. Ela se apresentará neste sábado, 26 de maio, em Santa Rita do Sapucaí. Mas com greve dos caminhoneiros, recorde muda a programação e escala Balanço Geral São Paulo Especial ao vivo neste sábado, 26. Em seu perfil oficial no Instagram, ela fez um desabafo cheio de emoção. Eu já entendi, senhor. Já entendi seu grande propósito na minha vida. Essa grande missão dada a mim, através dessa situação, e eu aceito. Tudo ficará bem, tudo será paz pra mim, e pra muitas mamães de anjos em busca do arco-íris depois de dias chuvosos. Eu sei que sempre sabe o que faz. Que eu continue sendo seu instrumento, pai. Que tudo aconteça no seu tempo, e não no nosso, bom FDS, pessoal. Hoje o meu melhor sorriso, será da turma de Santa Rita do Sapucaí barra Minas Gerais, pra encher meu coração com a alegria que vocês me dão. Até mais. A cantora Thaeme, infelizmente, perdeu o bebê que esperava deu ao empresário Fábio Elias. Através de sua conta no Instagram, na manhã DST, a última quarta-feira, 23 de maio, a loira abriu o jogo, é, em um emocionante post, revelou a notícia bastante triste, chocando os admiradores. Acredita em anjo. Pois é, ela agora virou o nosso. É com grande tristeza e susto, que infelizmente comunicamos que nosso anjinho não resistiu aos três primeiros meses. Recebemos a triste notícia, que seu coraçãozinho parou de bater, sem explicações médicas até agora, sem sinais, sem avisar, iniciou ela. Mais é de casa perde para recorde, faz Globo cortar o programa e JH começar mais cedo, e prosseguiu. Nós já sabíamos quão frágil, é uma gestação nas 12 primeiras semanas, por isso a gente gostaria de ter aguardado esse tempo para contar a todos, enfim, fugir do nosso controle, e receber a notícia da perda, um dia depois de ter anunciado, a glória para todos foi muito mais difícil, Deus sabe o que faz, e a nossa fé e confiança nele sempre, será maior que toda a tristeza, que sentimos na nossa alma nesse momento. Taemi ressaltou que o momento é de angústia, e que não está sendo fácil, mas que vai seguir em frente. Uma dor que somente, quem já passou por isso pode entender, seguimos em frente acreditando e buscando fé nos refezes da vida, confesso que não é fácil, sou humana e estamos abalados. Vou confiar que ele sabe de todas as coisas, obrigada pela torcida, pelo respeito e pelo amor, talvez a notícia veio antes da hora justamente, para eu ter o carinho de VCS nesse momento, ou o sonho continua e agora com um anjo especial cuidando da gente, nosso anjo iluminado que carrega um pedacinho meu, concluiu. .